4 metodologias para você precificar a sua consultoria Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Angelo Santos e nesse vídeo eu vou mostrar 4 metodologias que eu aplico ou já apliquei para fazer o dimensionamento, para me cobrar as minhas consultorias então gostaria muito que você ficasse até o final do vídeo para você entender e realmente colocar em prática esses tipos de metodologias que eu aplico mas antes disso gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal para que a gente possa chegar aos mil inscritos aqui nesse canal e sim a gente poder crescer e poder trazer mais conteúdo para vocês o primeiro passo é entender como a gente tem que fazer uma cobrança como é que a gente vai estabelecer uma precificação de valor a gente está aqui no final de 2021 então a gente já tem que pensar no planejamento estratégico para 2022 e em cima disso rever os preços lembrando que o salário mínimo vai ser alterado tudo vai se reajustar, então você tem que entender que você também precisa ajustar os seus preços mas pensando na primeira metodologia que é a seguinte primeiro você pensa em custos, lucros e riscos é o primeiro metodologia, então você enxergar que você vai fazer como você vai cobrar, que é essa primeira como você vai colocar isso num papel quanto você quer ganhar, quanto você vai gastar para ganhar isso e qual é o seu risco, é a mais prática e a mais simples metodologia de você estabelecer um valor de precificação do seu serviço quanto os seus concorrentes cobram o quanto o seu cliente paga para os seus concorrentes é interessante você entender isso você buscar através de parceiros até mesmo fazer um stalker com os seus possíveis concorrentes onde eles definem um preço você pode empatar esse preço com eles e em cima disso você oferecer maiores vantagens para o seu cliente aumentar a quantidade de horas prestadas no serviço realizar um treinamento talvez ensinar uma ferramenta para o seu cliente adicionar bônus dentro da sua consultoria dentro daquele preço inicial que é estabelecido em cima disso você não vai perder em nada e sim vai ganhar um cliente esse é o segundo da metodologia se baseie no seu salário básico no seu salário mínimo como assim Anjo? eu quero ganhar quanto? eu pensei isso há muito tempo atrás eu sempre quis ganhar 10 mil reais eu sempre imaginei que 10 mil reais seria um salário muito interessante muito bom para se viver e até hoje é né então eu estabeleci 10 mil reais que eu fosse se eu pudesse ganhar 10 mil reais eu estaria bem então no meu primeiro serviço mesmo trabalhando com CLT eu recebi 10 mil reais por uma consultoria uma elaboração de documentos e assim eu enxerguei que aquilo seria uma vantagem então busque clientes que vão te pagar esse valor mínimo que seja 10 mil reais que seja 5 mil reais que seja o valor que você definir como seu salário em cima disso você coloca esses valores dentro de um mês e faça o que em datas programadas no quinto de útil no dia 15 ou no dia 20 você estabeleça isso em contrato e faça com que você receba esses valores e mantenha e possa sim ter tranquilidade para realmente escalar a sua consultoria e o quarto e o mais importante é o que eu aplico aqui que é verificar no seu cliente o valor agregado os clientes muitas vezes eles tem necessidade urgente quase todos precisam daquele projeto na mesma hora precisam de uma solução na hora precisam tratar uma dor e você quando tem uma base salarial que seja o mínimo o médio ou o valor máximo que você pode cobrar você consegue manusear esse tipo de cliente eu posso trazer o exemplo aqui de um posto de combustível lá no início já cobrei mil reais de um projeto de combate incendio de um posto de combustível mas também já cobrei seis mil reais do mesmo tipo de projeto então você tem que entender como o cliente está te enxergando qual é realmente a necessidade dele se ele foi autuado se ele tem uma necessidade de um terceiro que você está pedindo com que ele resolva aquele problema de forma urgente então você vai realmente resolver o problema dele trago aqui para o exemplo aquela notinha que até o meme que apertar o parafuso é um real saber qual parafuso apertar 999 reais um total de mil reais então entenda que você é um solucionador de problemas uma vez que você entender isso você vai poder colocar valor agregado dentro do seu produto beleza pessoal então são essas as quatro metodologias que eu trouxe aqui para vocês para vocês realmente colocarem isso em prática no seu tipo de negócio talvez você se encaixe melhor em uma dessas quatro vou repetir aqui entenda quais são custos, lucros e o risco dimensione isso segundo veja quanto as pessoas estão cobrando e quanto seus clientes realmente precificam o valor do mercado na praça terceiro entenda a sua base colareal uma vez que você tem uma base colareal e precisa de X clientes para você conseguir esse valor você consegue dimensionar o seu custo ou o seu resultado ou o seu lucro e o quarto por fim o mais importante que eu entendo coloque valor agregado ao seu produto enxergue que isso pode trazer realmente escala para o seu negócio e trazendo que você realmente possa monetizar de forma tranquila e estabelecer uma consultoria mais saudável financeiramente se você gostou espero que você deixe o seu comentário aqui conto muito com isso não se esqueça de inscrever mais de 94% das pessoas que estão nos assistindo não são inscritos no canal então você deve agora parar esse vídeo e clicar aqui para se inscrever e se você puder realmente compartilhe esse vídeo no seu LinkedIn no seu WhatsApp até mesmo me marque nos stories do Instagram beleza? até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma